Quem disse que mulher tem que ficar só no saltão? Olá! Esses dias eu fiz pra vocês um vídeo com 10 looks pra usar com tênis. Vocês adoraram e me pediram pra eu trazer outros tênis, outros modelos, já que aquele é um tênis que meio que divide. Então eu trouxe aqui meus 10 tênis favoritos e não tá em ordem, vou mostrar aqui pra vocês. Um dos que eu mais gosto de usar é esse aqui, rosinha, branco com rosa, tem Girl Power escrito aqui do lado, tem esses cadastros mais largos que eu adoro. Ele é da Moleka. Outro tênis que eu amo é esse aqui, pretinho de veludo com esses spikes aqui com essas tachinhas. Olha que lindo que ele é. E ele é, se eu não me engano, da Passarela. A marca é BBC. Outro modelo que eu adoro é esse aqui, que também é da Moleka. Ele tá até sujinho aqui do cadastro de tanto que eu uso. Eu adoro ele porque ele é assim, ó, a plataforma, daí é meio diferentinho. E ele é beijinho com branco. Eu gosto dessa combinação de cores. Que lindo, né? Esse tênis aqui eu também adoro. Ele é da marca Lulux, que eu não gosto muito desse tom aqui, desse caramelo. Comigo, com as minhas roupas, com o meu estilo. Mas eu amo ele tanto. Eu adoro essa combinação aqui diferentona da Zebrinha. Com esse material aqui mais brilhoso e vernizado. E o cadarço fininho dele também. Além desses detalhes aqui e essas bolinhas basadas aqui. Que eu gosto também. E de ser esse modelo Oxford aqui. Que ele é diferente da maioria dos que eu tenho. Outro tênis é esse. Que foi o que eu fiz com o vídeo dos looks. Que eu amo, amo, amo ele. É da Ramarim. Ele é bem estruturadão. Ele também é mais diferente, assim, dos outros. São mais delicados. E eu adoro ele. Ele combina com tanta coisa. Osso também, coitado. Tá bem surradinho, mas eu adoro. É esse vermelhinho aqui. Tem o cadarço preto. É um cadarço bem grandão. Às vezes eu gosto de amarrar ali na perna também. O cadarço dele. Já que ele é um com essa proposta maior. Aqui ele tá meio sujinho, mas enfim. Por mais que eu não goste muito de vermelho. Em peças de roupa. Eu gosto bastante de usar nos acessórios. Outro que eu adoro é esse aqui. Que parece que foi customizado, mas não foi. Ele é da Moleque. Ele já vem assim. Tem o cadarço todo de Girl Power. E tem um monte de coisinhas como se fosse pichadinho, assim, escrito. Let's start the party. Time. One love. Felicitá. Todos somos únicos. E aqui tem Escreva Sua História. Que amor, né? Outro que eu adoro é esse douradinho aqui. Ele é da Zara. Ele é muito lindo. Uma pena que ele está todo comido aqui atrás. Umas lascas faltando. Mas igual não deixa de ser um dos meus preferidos. Porque eu tenho que dar uma consertada aqui. O cachorro da minha amiga Mordeu. Da Carol. Ela tem canal aqui. A Milk. E aí ele está assim. Mas eu adoro ele. Aqui também ele tem uns peguinhas aqui do lado. Eu adoro esse efeito que o cadarço dá meio de lado por causa do passador dele. E agora outro dos meus preferidos. Olha como é lindo. Esse aqui é da Moleca também. Tem um cadarço super largo. E tem esse passador grande aqui em redondo. Que fica muito estiloso. E ele é todo branco. Tênis branco. É um problema por sujar muito. Eu sujo muito. Qualquer tênis. Ainda mais branco. Mas é muito lindo, né? Combina com tudo. É muito legal de usar de perna de fora ele. Por exemplo, com sainha, vestido, bermuda. Ah, fica super estiloso. E outro que eu adoro também. É esse preto aqui de caninho alto. Todo querendo se ferrar. Amo ele. Eu tenho um branco igual. Ele é da Kanui. Eu amo o branco também. Só não botei aqui entre os meus top 10. Que é exatamente igual, só que o branco. Vocês já devem ter visto, né? Eu uso um monte. Tanto o branco quanto o preto. Qual foi o teu preferido? Se tu tem algum também igual o meu, me conta que eu quero saber, tá bem? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Mil beijos. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!